E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma sugestão bem legal de um app para o seu PC, para você que quer jogar os games do Android no PC. A grande vantagem disso é que no PC você vai ter um desempenho muito superior a qualquer smartphone. Lógico, se o seu PC for um PC razoável, se não for um PC tão bom assim, pode ser que a diferença não seja tanta. Mas enfim, quero recomendar esse programa aqui para o Windows, roda no Windows 7, Windows 8 e no Windows 10. Eu estou utilizando aqui o Windows 10. O programa é esse aqui, o Memo, ou Memo, como você quiser. Enfim, ele é totalmente grátis. Você vai clicar aqui, vai fazer o download e vai instalar. Não tem nenhum segredo da instalação, é como de qualquer outro programa. Muito simples. A grande vantagem desse programa é que ele tem suporte a teclado e suporte a mouse, além, claro, do suporte a controle. Então, ao invés de você jogar no celular ou no tablet com o toque na tela, que normalmente não é muito boa a experiência, você pode usar o seu teclado. E você pode personalizar as teclas conforme o jogo que você quiser. E tem também a opção, como eu falei, de usar o controle. Se o controle do Xbox ou outro controle que você tiver. Então, esse app é sensacional. Vale muito a pena testar no seu PC. Ele é basicamente com um emulador de Android, mas com um suporte, como eu falei, teclado, mouse e controle de videogame. Então é isso. Vou deixar o link do programa na descrição para quem quiser baixar e testar. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.